Meus amigos, hoje cedo a casa do Big Brother Brasil recebeu um botão E ali a galera ficou meio que na expectativa, porque tinham muitas pessoas dormindo, né? Então não se sabia quem iria apertar o botão Os primeiros a acordarem foram Cesar Black e Domitila E ali a Domitila ficou encarando aquele botão, encarando, encarando E ela teve coragem, ela foi lá e apertou o botão, gente Ninguém esperava que ela fosse apertar, né? Ninguém esperava que ela tivesse a coragem de apertar E aí ela recebeu uma cartinha dos Dummies Quando ela foi ler, meus amigos, vejam só o que tava escrito É uma carta do Dummy do mal pra mim Tenho mais medo do quarto branco do que do paredão O mais temido está de volta sim Você está no quarto branco, escolha uma pessoa pra ir com você imediatamente Sabe quem a Domitila chamou? Bora, Fredinho, vamos lá? Véi, ela chamou o Fred Desimpedidos Que falou, vamos? Mas ficou com uma baita cara de velório Olha só a reação do Fred Desimpedidos Parecia que ele tinha sido eliminado do programa E véi, se eu estivesse dentro do Big Brother Brasil Eu iria ficar feliz em participar de uma dinâmica igual ao quarto branco Você fica em evidência É uma chance que você tem de mostrar pro público quem você é Porque o público vai estar vidrado em você Então não tem como entender essa reação do Fred Por mais que seja uma dinâmica assim, ruim Mas de qualquer forma, é uma dinâmica dentro do programa que você topou participar Essa cara dele de velório É inacreditável, gente E por esse e tantos outros motivos que a galera quer o Fred fora do programa Porque ele não topa participar das dinâmicas Ele tem medo das consequências e tudo mais Afinal de contas, ele não atende nenhum Big Phone, né? Enfim, então o Fred não gostou, ficou chorando ali E a Larissa abraçou ele E pra vocês entenderem como que é a situação no quarto branco É o seguinte, o Tadeu já tinha explicado Mas eu vou explicar de novo pra vocês Porque basicamente os dois Que vão, né, Domitila e Fred Automaticamente vão para o cômodo E participarão de uma disputa dentro de um carro Quem ganhar fica imune essa semana E ainda leva um carro zero pra casa Quem perder vai diretamente pro paredão Sem chances de bate e volta Mas é isso, tá? No jogo é pra se jogar E o Fred tem que ver pelo lado Pô, posso ficar imune Mas não, ele fica já ali Ai, não acredito Enquanto a Domitila tava de boa Até gostou da situação Então nós vemos essa diferença neste momento Bom, por enquanto é só Muito obrigado por terem assistido esse vídeo Eu voltarei aqui com mais informações Até uma próxima e tchau Tchau